Quando a pedra caiu, o pântano ondulou Não sei de onde surgiu a pedra que caiu, nem quem a tirou Não sei quem foi que viu, alguém nos apontou Nenhum de nós pediu silêncio a quem viu, piedade a quem falou Eu gosto de ti e tu gostas de mim E o mais seja o que for, deixá-lo ser Nós vamos a par, vocês podem falar, não é crime nenhum viver A pedra que caiu, alguém a tirou Não sei quem foi que viu, mas não nos atingiu O pântano caiu e lá ficou O pântano ondulou Não sei quem foi que viu, alguém nos apontou Alguém nos atirou, a pedra que caiu Eu gosto de ti e tu gostas de mim E o mais seja o que for, deixá-lo ser Nós vamos a par, vocês podem falar, não é crime nenhum viver A pedra que caiu, alguém a tirou Não sei quem foi que viu, mas não nos atingiu O pântano caiu e lá ficou O pântano ondulou Não sei quem foi que viu, não sei quem foi que viu Não sei quem foi que viu, alguém nos apontou Alguém nos atirou, a pedra que caiu Não sei quem foi que viu, mas não nos atingiu Obrigado.